Oi pessoal, bom dia! Chegamos aqui no refúgio agora, acredito que já seja quase meio dia, mas a gente chegou por volta de 11h30. Depois de 10 dias que eu não vinha mais para o refúgio, tivemos alguns probleminhas de saúde, a nossa cadelinha também está bem doentinha, tinha que ficar cuidando dela. O Gerson veio para cá no final de semana passado, plantou algumas frutíferas, mas também não conseguiu fazer muita coisa. E hoje eu vim para ajudar, para ver se a gente consegue terminar a capina que tem aqui no terreno, porque eu vou mostrar para vocês como o mato cresceu nesse último mês. E nós decidimos então que antes de ficar plantando mais coisas, primeiro a gente vai limpar o que está aqui, porque senão o mato vai afogar tudo. Eu já vou mostrar para vocês como é que está. Ali pessoal, onde a terra está mais marrom, é onde a gente arou e plantou os aipins no vídeo passado. Aqui para cá, lá daquela lata que está aparecendo, até ali naquela parte no canto mais limpa, para cima, tudo eu capinei há cerca de um mês atrás. Olhem o mato como é que está. A gente foi focando em roçar outras partes, limpar, implantar e não capinamos aqui. Eu plantei o meu feijãozinho, olha gente, como já está bonito, está bem grande. Isso faz umas três semanas eu acho que eu plantei. Não dá um mês ainda. E onde as formigas não comeram, vocês podem ver que eu plantei em carreira e ali para trás não tem, tem pouquinho espécie de feijão. Porque as formigas comeram grande parte. O milho, o milho também está vindo bem. O Gerson quis começar a capinar aqui por cima, porque como o feijão já está grandinho, daqui a pouco ele vai começar a dar ramas e daí vai se grudar no mato e vai ficar muito difícil de limpar. Eu vou lá ajudar ele e daqui a pouco eu volto a mostrar para vocês. Bom pessoal, eu acho que fazia uma meia hora que a gente estava lá em cima capinando e começou a garoar. Na verdade agora já está chovendo mesmo. A gente vai acabar tendo que ir para casa. Mas antes, eu quero ver se eu consigo mostrar como é que estão as abelhas. O cachorro do vizinho está ouvindo a gente e está feliz que a gente vai brincar com ele. O Gerson já está lá na frente. Hoje a gente está indo sem roupa de proteção mesmo, porque a gente não vai mexer nelas. A gente só vai dar uma olhada como é que estão as cachas. Muitas pessoas me perguntaram por que eu não coloco uma música de fundo nos vídeos. Porque assim, eu acho, ao meu ver pelo menos, que já que eu estou fazendo vídeo de roça, é interessante que as pessoas escutem o que eu estou escutando exatamente como é. O que vocês estão ouvindo aí é exatamente o que eu estou ouvindo. As vezes é tão bonito. Passa um bando de periquitos. Acho que são periquitos, porque eles não descem muito baixo e a gente não consegue distinguir direito. Tem vários tipos de passarinho, tem tucano, que a gente já viu aqui, eu já vi aqui mesmo nessa trilha um lutau. Tem nyambus, que a gente já viu a poucos, uns dois quilômetros daqui para baixo. A gente viu há um mês e pouco atrás, um bando de macaco prego preto. Então assim, é muito diversificada a fauna aqui do lugar. E eu quero mostrar para vocês o mais nítido possível o que eu estou ouvindo e o que eu estou vendo. Agora eu vou entrar aqui na trilha. Aqui está o quadrado que eu limpei no vídeo que a gente fez a abertura aqui do apiário. Já, só vai devagar um pouquinho. Ali estão duas caixas. Elas estão com uns pedacinhos de favo. Eu vou falar um pouco mais baixo, pessoal. Elas estão com uns pedacinhos de favo na entrada. Ali tem mais uma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou subir um pouco mais para acabar com vocês lá de cima, aqui eu tô mais ou menos no meio no caminho do apiário. O caminho que eu digo, gente, é a trilha que a gente abriu até lá em cima. Para quem não viu o primeiro vídeo, foi feita a colocação delas em forma de espinha de peixe, com esse corredor central aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, esse corredor central aqui e para as laterais, então, uma de cada lado, uma caixa. Acredito que agora a gente tenha, são 11 caixas, né, Gerson? Sim, são 11 caixas, então. Elas estão ali trabalhando, eu não vou chegar muito perto para não atrapalhar elas, mas olha, acabou de chegar uma, são bichinhas que podem ser letais até, mas se a gente souber como lidar com elas, como cuidar, elas são até bem tranquilas. Dá para ver a movimentação delas lá na entrada da casinha. Tudo certo aí, marido? Vamos descer então? Cuida aí que é bem liso. Ainda mais agora que está chuviscando. Descendo aqui devagarinho, me segurando nas árvores aqui porque se chegar a cair em cima dessas pedras, o resultado não vai ser bom não. Aqui a gente resolveu colocar elas porque elas vão ter uma sombra no verão, vai passar bastante ventilação, e também porque, pessoal, para quem não sabe essa área de terras tem 8 hectares e é uma área grande, relativamente grande e a gente quer usar o mínimo, mas o mínimo dos mínimos de veneno possível. Tanto que veneno para matar isso e esse tipo de coisa a gente não vai usar. Pelo menos a gente não pretende usar nem tão cedo nem tão tarde. O único veneno que a gente usou até agora aqui foi o para matar formigas, porque se a gente não fizesse isso elas iam acabar destruindo tudo que a gente plantou lá no platô. Então, como tem bastante área aqui, tem bastante mato, e essa área aqui é basicamente uma costa de um moro. Então, para a gente poder aproveitar ela melhor, a gente tinha até considerado plantar eucaliptos. Mas depois surgiu a ideia das abelhas e a gente achou que seria viável, bem viável. Então, a gente resolveu investir nisso, nessa parte aqui, e lá para cima então a gente vai deixar para a nossa moradia, para a plantação de frutas, de legumes, para plantar feijão como a gente já plantou, para plantar aipim. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando. Tem coisas que a gente errou, que a gente já aprendeu. Eu sei que tem muito mais coisas que a gente ainda tem que aprender, mas é uma coisa que a gente sempre quis e agora a gente conseguiu. É esse lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, meu marido também. Então, a gente faz o máximo possível para cuidar bem daqui. Para quem não sabe, da estrada para baixo não é nosso, tá gente? Estou mostrando só a paisagem. A nossa propriedade fica da estrada para cima. Bom pessoal, para hoje vai ser isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.